Olá, aqui quem fala é o Pedro Moreira, proprietário da PH Art Música. Eu tenho um convite muito especial para fazer para você, noivo ou noiva, que vão se casar nos próximos meses. No dia 21 de agosto, nossa equipe estará se apresentando na oitava mostra de festas e eventos aqui na Estação Baronesa, um renomado e requintado espaço localizado na cidade de Salto, interior de São Paulo. O evento ocorrerá das 13h30 às 19h30 e nossa apresentação será às 17h. Você prestigiará uma apresentação ao vivo de nossos músicos e também concorrerá a 25% de desconto na música da cerimônia do seu casamento. Para participar, basta curtir nossa página no Facebook, preencher os dados no dia do evento e já estará concorrendo. O sorteio será no mesmo dia da mostra e o resultado também será divulgado em nossa página. Serão concedidos também até 20% de desconto para os casais que fecharem um pré-contrato no dia da mostra. O link do evento encontra-se aqui acima na descrição do vídeo. Um muito obrigado e nos vemos no dia 21 de agosto aqui na Estação Baronesa. Um grande abraço de toda a equipe PH Art Música. Programe-se. E aí E aí E aí Tchau, tchau.